Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, acabou de sair um jogo bem maneiro na Xbox Game Pass Eu chamo de Xbox Game Pass porque a marca é Xbox, mas é pra PC também, né? Agora você ainda pode jogar os jogos na nuvem também com o Xcloud, é cara, sensacional o Xcloud, é muito bom Mas só que, vamos lá, esse aqui não dá pra jogar na nuvem não, esse saiu, você tem que instalar no PC realmente Ou acho que tem que instalar no Xbox também, né? Vamos lá, o jogo, não, eu vou mostrar pra vocês, nem vou falar Pera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, é... deixa eu ver se é esse Então, saiu hoje, acabou de sair, ó, ontem lançou Back 4 Blood, ontem dia 12 de outubro, dia 13 Lançou esse aqui, Destiny 2, se você nunca jogou, se você não tem, e você tem o Xbox Game Pass, o Xbox Ultimate É que eu não tenho Xbox, então eu não sei as nomenclaturas perfeitas Mas eu peguei o Xcloud, é esse que eu peguei, se você tem certeza, e aí vem tudo isso aqui pra vocês Então aqui, ó, acabou de lançar hoje, Destiny 2, se você não tem e você quer pegar, aproveita que o primeiro mês é 5 reais Galera, 5 reais Xbox ou Xcloud, tá? Destiny 2 já tá disponível pra você poder, vamos dar uma olhadinha aqui Você poder instalar, ó, 83 GB É muita coisa, mas é um jogaço, Destiny 2 E, cara, acho que eu vou trazer aqui pro canal, não sei, cara, tem muita coisa pra trazer pro canal E eu tô gostando muito desse Xcloud aqui que eu peguei, eu achei irado Mas é o seguinte, tem um outro jogo que vai sair hoje, é esse aqui, olha Eu quero trazer pro canal Rift Breaker The Rift Breaker, pra PC Vai tá disponível daqui a 7 horas, tá aqui, até tem um tempo, olha Olha que maneiro Hoje também, dia 13 É, o Destiny não tava programado pra hoje não Eu vi aqui, ó, tem em breve, tá vendo? Esse Destiny pulou a fila, não tava nem... deixa eu ver se tem mais pra frente Não, não tem nada aqui, ele entrou hoje, sim, no chute Mas tá valendo a pena Acho que se você gosta do estilo do jogo, vale a pena você pegar 5 pratos no mês Depois vai pra 44,90 Mas aí, depois você vê, mas pega esse mês Pra você poder jogar E hoje vai sair daqui a 7 horas, ó Então vai sair o 8 da noite Vai sair The Rift Breaker PC 5 GB Você interpreta o papel de Capitã Ashley no ar Que você é uma Rift Breaker Uma cientista no comando de elite de uma poderosa armadura mecânica Entre o portal sódida para Galar no T-37 Um planeta distante E aí continua aqui a história Achei bem interessante Esse aqui eu devo trazer no canal Porque eu achei o conceito bem maneiro, olha Tô vendo aqui o videozinho, olha Que maneiro Achei interessante, eu gosto do jogo assim também Bom, foi a dica de hoje do Xbox Do Xcloud, do Xbox Ultimate Pra você poder baixar aí Se foi útil pra você, deixa o like, se inscreva no canal Não esquece de me seguir nas redes sociais também Um abraço, tamo junto Valeu pela sua audiência Valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau